Underbreak, o brabo Ela chega no baile louca pra roubar a cena Delícia tão gostosa, minha atriz de cinema Sempre esvanjando malícia e sedução Adoro ver seu corpo descendo até o chão Ela chega no baile louca pra roubar a cena Delícia tão gostosa, minha atriz de cinema Sempre esvanjando malícia e sedução Adoro ver seu corpo descendo até o chão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha Senta, 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 senta até o chão Ela chega no baile louca pra roubar a cena Delícia tão gostosa, minha atriz de cinema Sempre esvanjando malícia e sedução Adoro ver seu corpo descendo até o chão Ela chega no baile louca pra roubar a cena Delícia tão gostosa, minha atriz de cinema Sempre esvanjando malícia e sedução Adoro ver seu corpo descendo até o chão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha, hoje ela perde a linha No baile fica louquinha e dá aula de sentadão Em Brasadinha Em Brasadinha, senta, 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 é sentadão Senta, senta, senta até o chão Senta, 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 é sentadão Senta, senta, senta em Brasadinha Em Brasadinha, senta, senta, é sentadão Senta, senta, até o chão Senta, 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 é sentadão Senta, senta, em Brasadinha